Fala cambada, aqui é o Killia e no vídeo de hoje estamos em Primeval Earth na Roblox, então bora lá! Como vocês podem ver aqui, eu estou de Spinosauros, trago o vídeo de hoje sobre o Shouakaze dele, com um dinossauro que eu não mostrei em nenhum vídeo de Primeval Earth, então eu trago ele hoje da enquete de que vocês escolheram, e hoje estou com ele aqui sentado, a animação dele de sentar está um pouco bugada, mas ele em pé é bem bonitinho, a animação dele de andar também é bonitinha, mas ele precisa de um re-work, um re-workzinho para essa animação dele de sentar. Vamos ver se ele tentei achar alguma coisa para comer ou algo desse tipo, eu vou mostrar também a animação dele de correr depois, de beber água, a animação dele de nadar, a animação dele de natação, a animação dele de andar é bem legal, achei muito bonita a animação dele de andar, com aspecto de pesadinho, de bichinho pesadinho, eu gostei tanto da animação dele de andar, mexe tudo, vamos aqui na água, a animação dele aqui de correr embaixo da água, não, não de correr embaixo da água, até para nadar daqui um pouco, a animação dele de correr, vou falar para vocês, achei bem maneiro a animação dele, vamos ver aqui a animação dele para vocês, correr, a animação dele de correr para vocês, gostei, gostei, gostei demais, vamos lá para mostrar para vocês, como é a animação dele de comer, para vocês verem, vamos ver, aqui, vou comendo, 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 um, aqui, lá, vou comendo, olha como que é bonitinha a animação dele de comer, pô, eu gostei da animação de comer, bem maneiro, melhor do que aqueles outros dinossauques que só mexe a parte de baixo da boca, ele mexe o pescoço todo, muito bom, muito bom, tá rápido ali, vou botar rápido ali gritando aí, tá vindo para uma direção, não, eu já estou, tá, vou botar rápido, deve ter visto que eu sou responsável, tá bom, vamos ver a animação de beber água, para vocês verem, deixa eu beber água, deixa eu beber água, deixa eu beber de beber água, eu achei bem maneiro também, muito realista também, melhor do que mais outras animações que já mostrei, é muito boa também, só precisa ter o Heor, enquanto ele senta, uma animação aqui, de nadar, natação, e depois a animação de subir, de descer na água, para vocês verem como é que ele é, a animação de nadar é muito boa também cara, parece um crocodiliano na água, achei muito boa a animação, muito boa mesmo, ouvi a animação de, de, para baixo da água agora, a animação dele de parado, parado embaixo da água, pô, essa aí eu gostei, gostei demais, a animação dele de ficar parado, muito bonito mesmo, muito boa a animação de subir, subir né, respirar, eu não tô completamente adulto, eu tô, tô adulto, mas não tô, alfa né, no caso que seria totalmente adulto, a animação dele de correr embaixo da água, nadar mais rápido, no caso que seria, pô, gostei muito da animação dele de nadar, cara, vou sair da água aqui rapidinho, para mostrar para vocês a animação dele de grito e de mordida, para vocês verem como é que, como é que é a mordida, agora a grito, a mordida no caso, seria mordida, é bem maneiro a mordida, ele também poderia usar as garras para atacar também, mas isso acho que vai ficar mais, um pouquinho mais para frente, maneiro, a animação dele de grito e gritar, né, voar, voar, bem bonitinho, achei muito top o modelo dele, então galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, eu tenho um vídeo relativamente rápido, então, muito obrigado, atores que ficaram até o final, tchau, 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 tchau.